Eeeh, tô lagado pra caralho Parece que tô grudado no chão Um gol pra gente quebrar Um gol pra gente quebrar Muito bem Não, já vou subir aqui Tá, beleza Eeeh Tem uma só modo, Filipe E aí, onde estão os caras? Eu já nem vim, vim vim Meu Deus Os caras me viram também Tá subindo em você, quebrado já Meu Deus do céu Olha os caras aqui Só porque ele é abusado Quebrado na vida, um tiro aqui Um tiro, irmão Não, não, é isso aí Ah, uma tarabela Ah, minha wing é muito forte, cara Ah, sua wing é muito boa, meu Deus do céu Que velho Tu viu os tirados que eu dei aqui, maluco Mano, dois minutos de jogo Eu tô com 20 seringas Olha isso, capô, é isso? Da onde eu tiro isso, velho? Não, wing meio tá bravo Até eu pinar os 10 tiros seguidos de Está de wing e mozambique? Sim Meu amigo Tudo pra dar errado, né, velho? Não, atira, não atira Não, 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 não O perdão saiu daqui, velho Agora é aqui, velho Eu vou Eu vou Branco, esse cara aí, velho Vou Olha pra esquerda Ok Tomou três a banga aí dentro Nossa galera genial Quebrado muito low miragem O que você acha que está aqui? Ah tá vindo pra cá A loba Ah usou o bagulhinho Pode ter os três aí É ali em cima Tomou um Não enxerga Esse card full isso aí na frente? É Ô meu Deus Ou não O inimigo roubou? Não Caralho Eu nunca fui pra parda na minha vida Ah Bora O que é os caracus Que porra é essa Que porra é essa Tomou dois Boa Boa E eu que esqueço da mozamba Peguei até uma chifra agora Isso Quem é o acelerador de útil É Outra hard Caralho Caralho Muito gostoso Quero carregar o acelerador Onde está E aí 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 Tô com o outro lado. Tomou uma aqui. Boa. Outra. Quebrada, live. Em cima. Eu tô pegando o outro lado, tá? Aham, tô indo pra você. O moleque tá indo pra cá. Tomou duas. Três. Não vou comentar, entendeu? Porque eu sou um cara... Não, relaxa. Não comenta nada. Agora eu punhei tudo. Mano, a roupinha dela tá uma porra pra enxergar, velho. Tomou duas. O cara tá bem em cima de mim. Tão mirando em você. Tão mirando em você. Não, tá de boa. Tá em cima de mim. Tem jump pra mim? Não. 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 Obrigado, viu? É, puxa. Não. Um já tá caído. Não, dois já estão caídos. Não, dois já estão caídos. Não, dois já estão caídos. Acabou, Fui. Acabou, velho. Acabou, Fui. Totalmente mérito os seus kills, beleza? Acabou? É, algumas foram. Verdade, velho. Mas você deu bastante dano. De wing eu não dei muito, não. Dei dois quentos, velho. Hum... Não, eu acho que deu uma kill, então. Será? Porque de wing não dá tanto dano, né, velho? Nossa. É gostoso. Caralho, mano. Não, tá bom. Não, foi eu. Eu joguei bem as partidas. O dano foi consequência apenas. Não, exatamente. Tem partida que eu não faço porra nenhuma, eu admito.